Sam I Am E bora lá Ano passado a gente fez várias partidas multiplayer, né Sam? Sim E depois nunca mais joguei BF4 Então resolvi gravar aqui pra jogar com vocês, beleza? Seguinte, galera Deixa eu explodir aí, mano Seguinte, galera O intuito de jogar Battlefield 4 aqui com vocês Não é mostrar que eu sou próprio Eu sou noob pra caralho, né? Ainda mais que faz mais de um ano que eu não jogo Mas pra tentar upar o personagem E tentar ganhar a partida aqui com o Siriusan, beleza? Isso aí, ó Se eu jogar, se divertir aí com os amigos, cara BF isso pra mim Vamos ver se tem alguém aí nesses prédios aqui, cara Que explodiu um tanque nosso Tem um tanque bem ali Deixa eu tirar isso aqui do caminho Bom, pelo menos tinha aparecido um tanque bem ali Quem que tá tirando, mano? Eu tô tentando ver se tem mina Se tem helicóptero deles aí Derruba ele Vamos ver se não tem ninguém nesses prédios aí Ó, já era, GG Vambora Bom, o negócio então é pegar a bandeira E tentar conquistar o mapa, né, velho? Conquist large Não sei Tem outros modos, mas esse aqui é o mais divertido, cara Sério mesmo A gente tinha gravado numa partida anterior, galera Que o meu programa deu mó rolo aqui pra gravar Eu tinha feito, sei lá, um triple kill, double kill Uma pena que eu não gravei, mas Tentar fazer pra vocês de novo aqui De qualquer maneira já vou avisando Não vem no comentário Ah, você é muito ruim Eu sou ruim mesmo Nunca falei que eu sou bom Eu também Aqui é diversão, cara Não é nada de tentar mostrar que é bom ver Cara, eu não tô vendo nenhum inimigo, velho É, mas a bandeira tava descendo aí, cara É de olho aí Olha lá, ó Helicóptero Não tá muito longe não, cara? Tá, mas eu tô tirando, vai que, né? Beleza, pegamos o detalhe de volta Isso aí, ó Já fizemos aí 750 pontos Pelo menos eu Tem pouco jogador Por isso que não estamos chamando ninguém, velho Vamos pegar as bandeiras tudo Ali, ali é o tanque deles Tô vendo, tô vendo, tô vendo Nossa, acertou Ele acertou, cara Tá voltando, tá voltando Calma O que que foi isso, cara? O que que foi isso, cara? Explodiu, mano O que que ele explodiu? O que que explodiu a gente, cara? Não sei, cara É o carro, o carro arrombado do carro ali Beleza, beleza Vamos pegar o helicóptero, hein? Maravilha Tô aqui, tô aqui Vamos dar um show de voo aqui Agora sim, hein, champs Cadê aquele tanque que tava tirando na gente? Tava por ali Tem que detectar ele, hein? Ah, pegaram o AD de novo, cara Oh Da onde que veio, da onde que veio isso? Algum arrombado do chão Lá embaixo do tanque, lá embaixo Não, ali que tá tirando na gente ali, ó Eu tô acertando nele, cara Agora é o avião, cara Nossa, nossa, nossa Sem chance Sem chance, cara Eu tava atirando num... Num carro lá, cara Um jeep, sei lá Tinha um tanque, tinha um jeep, tinha Bom Fazer o seguinte, cara Pegar um tanque de novo Tô vindo, tô aqui já E galera, se vocês gostam de partidas assim Deixem nos comentários aí Deixem nos comentários aí Que vocês querem mais Também deixe seu like favorito Pra gente poder saber E trazer, quem sabe Aí uma partida, sei lá Dia sim, dia não Sempre trazer uma partidinha pra vocês Pra dar uma descontraída Um vídeo diferente aí De um jogo diferente pra vocês também Beleza? É, na verdade Eu gosto muito de jogar FPS Só não sou tão bom assim Mas, pelo menos Eu sou melhor do que jogando GTA loucuras Alguém deixou uma mina Surprise, madaf Fica pra nós aqui Oi, mina Onde que tá o cara, hein? Tô tentando com o infravermelho Detectar ele Mas não tô vendo Não, subiu um cara amigo nosso ali Ah, a bandeira tá descendo, né? Tá descendo, mas tá lá Tá meio devagar Ali, ali, ali Na frente, ali, ó Já era Tomou Tomou, mano, cabeça Isso aí, mano Isso não é terrorista, meu Isso aí Fica dentro do prédio não, cara Que eu derrubo tudo aqui Vê se não tem nada na esquerda Vê aí Tem alguém na esquerda? Não tem Bora Bom, o tank dele está aí descendo, hein? What the fuck, cara? Quem que atirou na gente? Ah, tá descendo ainda a bandeira, cara Tem um filho da mãe escondido aqui Cadê? Amigo Ali, 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 ó Toma essa na boca, cara Beleza, agora foi Não foi? Já era Beleza Tá escondido aí, cara Só vi a setinha dele, véi O que eu tô com infravermelho aqui? Não sei lá, detector de calor Bom Bom, o negócio foi chegando o tanque lá deles Tudo cheio aqui Vou arrumar o tanque Fica de olho aí Tá coberto Tô olhando, tô olhando Vambora Agora sim Tem um tanque ali, hein? Ele tá atrás do prédio Vamos ver se ele tá aí mesmo Cadê ele? Sumiu Espera que entrou aqui Ali Não Nossa, nossa, nossa Ele encontrou o inimigo Acerta ele Tô tirando, tô tirando Ih, acabou a bala Vai, vai, vai Meu Deus Puta merda Cadê esse arrombado? Tá ali atrás do prédio, hein? Tentando arrumar aqui Deixa ele atirar na gente não, cara Pois é, mas eu não tô nem vendo ele Aqui, ali Levando tiro, levando tiro Acertei, acertei, acertei Boa Vai cair Boa, 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 boa GG, cara Isso aí, mano Pode aí arrumar Tá arrumando o tanque? Sim Bom, por aqui tá de boa Minha nossa Boa, delta é nosso Bora Eeeh, mano Tá pensando que eu sou Ruim em tudo, mano Em alguma coisa Tem que saber jogar, cara Aí, algum inimigo por aqui Não tô vendo nada É, chegando com mais helicóptero ali Cadê? Ali, ali, ali Deve ser um pouco seu arrombado Isso aqui, bastante tiro nele, hein, cara Deixa ele, deixa ele A gente vai, continua Chegando um tanque deles aí Beleza, tô vendo um barco também ali Carro Tá indo pra onde, maluco? Já era, mano Desceu alguém Opa, levamos tiro De onde, cara? Tanque deles, tanque deles Não, é barco Barco e tanque Tinha um tanque à direita E um barco à esquerda Beleza, fiz ponto pra caramba Por causa desses helicópteros aí, mano Quase dois mil pontos Vamos lá, helicóptero de novo Helicóptero de novo Dessa vez, vai Agora vai, agora vai, agora vai Vamos pegar aquele barco arrombado lá, mano Tá ali, ó Começa a atirar, cara Pode começar a atirar Já era, mano Vai morrer, vai morrer Já era Não Não foi, não Cadê, 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 cadê Atira, porra Meu Deus Tá carregando, tá carregando Vai Nossa, tô perdido aqui no mapa Cadê Aqui Nossa Droga Nossa, onde tinha aéreo do outro lado? Nossa, cadê o nosso time? Time, faz alguma coisa, cara Ela explodiu, será? De novo, de novo, de novo Vixe, agora eu não tô podendo atirar com o helicóptero É de carona Nossa, ah, ó Tá aí ainda, cara, onde tinha aéreo lá Cadê? Isso arrombado O problema é que a arma que eu tô tá uma bosta, cara Calma, calma Calma, calma Minha nossa senhora Nossa Parece que o nosso time não tá fazendo nada, cara Tá onde? Morreu? Alô Eu morri, eu morri Ah, botou o helicóptero gigante Ó, o helicóptero deles tá aí, hein Aham A gente escolheu aqui um mapa com 1500 tickets Ou seja É jogo pra dedéu É claro que nós vamos jogar tudo Vou derrubar aquele arrombado ali, peraí Ih, mano Já soltou o flero Mas você fudeu porque eu fiquei com Ah, de novo aquele Antiaéreo, cara Ele tá ali Peraí, vou atirar nele, peraí Não, não, não A gente não pode enfrentar não, cara Não, mano Eu tô mandando bala nele Vai, vai Atira Pula, 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 pula Puta, não deu tempo Vou ficar aqui esperando Então se você quer ver uma partida completa, galera Não se esqueça de dizer que você gosta Dá o seu like, seu favorito Pra gente poder saber também, né Eita, porra Já nasci no meio do rolo aqui Esse daqui Vamos tentar fazer pra vocês aqui Uns 15 minutos 20 minutos Pra você ver como é que é E se vocês curtirem Eu e o Sam jogando A gente pode trazer muito mais pra vocês Relembrando só isso aí Eita, porra Ele foi apelado Nossa, que apelação, velho Tá certo Tem que apelar mesmo Ih, mano É teu irmão Dei o Frost Eu vejo um helicóptero hostil Nossa senhora Nossa senhora Quem tá atirando aqui? Ali Não, volta aqui arrombado Não é assim não Pode aí Ah, mano Esse game Frost tá foda, hein, velho Eu sou um viciado Eu sou um viciado Ele tá com um helicóptero, né Deixa eu tentar pegar um antiaéreo aqui E vou mostrar pra ele Ah não, tamo com o helicóptero de novo Vamos lá Beleza, agora a gente vai Helicóptero versus helicóptero Vamos esconder do antiaéreo Eu não comecei a achar no saco Cadê o helicóptero deles? Ali Eu já vi ele Também já vi Manda bola Já era Caiu Mas não foi uma hora que derrubamos, não Ele bateu no prédio sem querer Sem querer, cara Sem querer, hein Tudo sem querer, mano Cadê o barco? É, tem um barco arrombado ali, ó Atira aí Tô olhando só pra ele, hein Já era, mano Já desabilitou, pelo menos GG Boa Falou Cadê? Tô vendo ali o tanque Avião, filha da mãe A gente precisa de um antiaéreo, cara Não tem ninguém com antiaéreo Tô indo bem, tô indo bem, mano Tô indo em quarto, mano Vamos, mano Não tem antiaéreo aqui, cara Tão os aviões tão loucas Tinha, tinha um lá Tô bom de tanque Beleza, tem um tanque inimigo ali Tá longe Nossa, que isso, velho O que foi? Buraco no chão Aê Tamo chegando aí, seus arrombados Verão, atira Estão tentando Tão tentando Tão tentando Tão tentando Tão tentando O avião deles Tô vendo Tão tentando Isso é fora de acertar, hein Velho Quase impossível Ah, larga a mão Vamos tentar O helicóptero, mano O mini helicóptero, vai Pegou, pegou, pegou Esse aqui é o Little Bird Não é Little Bird É um outro Cadê, mano? Cadê? Cara, meu objetivo é pegar aquele arrombado de anti-aéreo que tá se escondendo lá. Olha o tanque dele. Filha da mãe, me acertou de longe. Já apontaram pra nós. Caraca. Ah, mano, eu tô tirando como dá aqui, mas essa metalhadora aqui não resolve muito, não. Não, com o tanque não vai fazer nada, não. Sim. Bom, fazer o seguinte. Arrumar até lá e não vai mais ver a gente no mapa. Sim. Tô cuidando aqui. Ó, chegou o helicóptero deles, hein. Cadê? Aí, ó, tá subindo ali. Alguém aponta pro helicóptero. Vamos ver esse arrombado aí. Ah lá, tá vindo. O cara tá vendo a gente ainda, cara. Desceu, hein, arrombado? Vem. Vai, 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 vai. Cara, aí retiro como, velho? Desci. O cara desceu. Ah, cara, nossa, que cagada, velho. Que cagada, cara. Já tô puto, hein, cara. Já tô puto. Tem um barco deles, olha lá. Já achei o barco deles. Fica o barco deles. Eu vou direto agora pegar esse tanque. Cadê esse arrombado? Cadê esse arrombado? O helicóptero deles na frente. Cadê? Tô vendo. Vai, 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 vai. Derrubou, 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 derrubou. Derrubou não. Não? O cara pulou, o cara pulou. Não, falta um. Vai, mano, cai, filha da puta. O cara pulou, agora pulou. Pega ele, pega ele. Tá vendo ele? Tô, tô. Mata ele. Só que minha arma não atira essa porra? Cadê ele? Aponta pra ele com o quê? Ele morreu, morreu, ele morreu. Certeza, cara? Certeza. Vambora. Bom, derrubamos o helicóptero. Ah, da onde, cara? É o antiaéreo lá, não é não? Olha lá os tanques. Eita porra. O cara é embaixo de nós, velho. É, mas aí você tem o terceiro e quarto, tá bom, velho. Desgraçado, cara. Ih, mano. Rombado. Vamos pegar esse barco aí que tá na esquerda. Tá me enchendo o saco. Vamos abrir o oco desse cara, velho. Ferrou o barco dele. Bom, vamos voltar a pegar a E de volta. Sim. Tá ali, tá ali, hein. Já marquei ele. Tô vendo uns carinha ali, peraí. Já marquei. Eu achei um carinha ali. Tá ali, hein. Contei pra ele. Não tô mais achando o cara, não. Sumiu. Pichou o avião, avião. Ah, mina. Ah, ali, 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 ó. Já era. E, mano? Ah. Nossa. Atrás, 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 atrás. Ele tá apontado. Ele tá no mapa. Ah, tô vendo, tô vendo. Quero aí. Ah, mano. Você vai se fuder comigo agora, velho. Na moral. Distrai ele aí que eu vou tentar matar ele. Morreu, né? Não, não, não. Ele tá na esquerda. Ele tá no mapa. Tem um na frente, cara. Fudeu. Não, aqui no mapa não tem nada pra mim, cara. Pra mim não tem nada aqui no mapa, cara. Ah, não. Agora apareceu ali. Apareceu ali. Ele matou. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Pera aí. Ele sumiu no mapa. Tá aí na frente. Tá jogando minas no... Na estrada. Cadê, cadê, cadê? Ah, não. Filha de uma puta. Ô, mano. Joga tirando, pô. Fica mocado. Que imbecil. Ah, não fica atrás da mureta esperando. Tomar no cu. Bora. Isso aqui já morreu. Morreu, não? Qual? Que lá morreu. Mas ele deixou umas minas aí no caminho? Não. Ou tá subindo a bandeira ou tá descendo, cara? Vamos ver. Se não tem nenhum... Ele está tudo pra cá, ó. Minha! Nossa, velho. Cadê esses merda? Tá bom ali. Tem um tanque ali. Vambora. Mapa não tem nada. Ó, carrinho. Morreu? Já era. Matei. Boa. Black Porsche. As vezes eles colocam minas no caminho, cara. Aí tem que ficar olhando com o infravermelho. Tô ligado. Ali um cara. Ali, 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 ó. Tá. Na era, mano. Opa, atrás. Caraca. Atrás do muro. Ah, vi. Vou lá pegar ele. Peraí. Tentar, pelo menos, né? Ele veio mais pra cá, hein? Matei. Bota, bota logo pro tanque. Tô indo, velho. Voltei. Tô aqui no tanque. Opa, levando o tiro. Puta porra. Eu peguei a direção do tanque, velho. Vai, vai, vai. Fica calmo, fica calmo. Fica calmo. Helicóptero está em cima da gente. Vai. Tô vendo. Aperta F2. Mano, do céu, ele passou bem ali. Cadê esse arrombado, velho? Pegar a bandeira de volta. Pô, tá começando a ficar legal agora, hein, mano? Uhum. Não tem ninguém. Pegou. Pegamos. Já tá ficando nossa, já. Um cara ali. Aonde, cara? Aonde? Aperta com o Q pra eu detectar ele. Em cima, embaixo. Ali, 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 ó. Uma janela, uma janela, ali, ó. Da onde que tá vendo o tiro? À direita, cara. Caralho, cadê, velho? Tava bem lá à direita, hein? Não sei onde, mas tava aqui, na direita. Olha o copo, meu caralho. Nossa, escapamos, hein? Sim. Rapidão. Nossa, mano, eu não tô nem conseguindo nem respirar direito, mano. Ah, meu Deus. Tá descendo a D de novo, hein? Vambora. Tentar achar esses arrombados aí. Tem um arrombado no prédio lá, velho. Vou marcar ele pra você, se eu achar ele. Pera aí. Não tá mais. Não tá mais. O cara tá na direita, esse filho da... Cadê ele, cara? Ah! C4 de cima. Ah, tava lá em cima. Desgraçado. Vou voltar de médico, vou derrubar ele. Ah, bicha. Por que você não vem direto aqui, mano? Toma no cu. Sniper, né? Sniper, lixo. Tá chegando aí, seu arrombado. Tem um tanque deles atrás, hein? Cuidado. Tô vendo. Ó, ele matou o nosso amigo, hein? Ele tá com o detetor. Ele sabe que a gente tá chegando. Sim. Tá fã, tá explodindo tudo, seu arrombado. Tá aqui embaixo. Eu tô vendo ele no mapa. Tá bom. O tanque tá em cima de mim, cara. Nossa senhora. Matei os dois que estavam aqui. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Cadê você? Eita porra. Nossa, cuidado. O tanque tá atirando aqui. Tô aqui do seu lado. Tive que deitar aqui, senão eu não aguento. Volta, volta. Vaza, vaza, vaza. O tanque tá aqui. Sobe a escada, sobe a escada. Nossa, velho. Que desespero, velho. Ah, vou morrer. Ah, morri. Filha da puta. Tem um cara aí, Sam. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. De dar aí, vai. Morri, morri. Boa. Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Tá ali, ó. Tem muitos, tem muitos. Nossa senhora. Matei, matei, matei. Dá revoi aí. Como? Quatro. Putz. Eu não tô com... Tu não tá com kit? Não, tudo bem. Tô chegando, tô chegando. Eu tô... Eu joguei um negocinho em cima de você, mano. Escada. Morreu. Ah, me matou tanque arrombado, cara. Cadê o nosso time? Tão dormindo, todo mundo. Tô pegando bandeira aqui, velho. Fica aí, fica aí. Eles tão pegando de volta, velho. Vai, mano. Por que meu cara tá andando sozinho, velho? Que absurdo. Era você que é atrás de mim arrombar. Não. Acabei de chegar, velho. Tava andando sozinho, velho. Sai daí, sai daí, sai daí, cara. Sai daí. Vamos subir a escada? Vamos subir a escada. Vem que tá se escondendo aqui junto. Ó, tô escutando russos aqui. Eu também. Aqui, aqui. Ah, velho. Que mentira, Red Shots. Ah, nossa, velho. Só pode ser lag essa porra. Não é possível. Bom, Sam. Mas vamos ficando por aqui. Se a galera curtir e quiser ver mais disso aqui, é só deixar um like e um favorito que a gente pode trazer pra ele sempre uma partida diferente, né? Sim, sim. Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like favorito. Fala um tchau aí, Sam. Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Sam, I am. Tchau, 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 tchau.